A situação da saúde em Presidente Prudente não está fácil, viu? Pacientes estão sofrendo com a superlotação das UPAs. Tem gente que chega a esperar por mais de cinco horas para ser atendida. Um dos motivos, segundo a Prefeitura, seria o número de pessoas doentes por causa da dengue. A cidade vive uma epidemia e já soma 1.085 casos confirmados. Cenas assim se tornaram um lugar comum nas duas unidades de pronto atendimento em Presidente Prudente. Lotação e, segundo os pacientes, horas de espera. Eu cheguei aqui, era 12h20 da tarde. Depois meu filho foi tomar medicação e colher o sangue. Sete horas da noite, eu fiquei até 6h20 da manhã para sair o resultado do exame. Tudo lotado, gente tomando soro em pé. E eu fui liberada às 7h40 da manhã. A pessoa já está doente, já está ali, ainda vem, é uma demora lascada. Estou com dor no corpo, ela está com dor, então a gente está meio baqueado. Ontem eu ia vir ontem à noite, mas estava super lotado. Mais de uma hora nem me chamaram, eu fui para casa. É melhor esperar em casa do que esperar aqui. E pelo jeito aqui vai longe. Ah, vai. Não tem nem expectativa de hora. A Vanessa diz que está passando o maior perrengue depois que sofreu um acidente de moto. A auxiliar de limpeza ficou com o pé desse jeito. E quando buscou atendimento na UPA, diz que ficou horas na fila sentada no chão. Ela registrou pelo celular a sujeira na UPA e até um cachorro dentro da unidade. Tirei assim às 4h28 da tarde, passei pela primeira triagem às 8h30 da noite e fui atendida após as 9h. Muita sujeira, lixo em excesso, não tinha lugar para sentar, tive que ficar deitada no chão, porque não tinha realmente local para sentar. Estava totalmente lotado. O sentimento é de descaso, de tristeza, a gente se sente triste. Como a gente já mostrou aqui no SBT interior, os próprios funcionários das UPAs fizeram denúncias de que faltam profissionais, o que, segundo eles, estaria ocasionando os problemas. A Câmara foi acionada e encaminhou pedido para o Ministério Público do Trabalho e órgãos reguladores para fiscalizar as unidades. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a epidemia de dengue sobrecarregou todas as unidades. Nós estamos vivendo um momento de epidemia, então há um acúmulo maior de pessoas nas unidades. E não é só nas UPAs. Nos nossos PAs, nós temos duas UPAs e dois PAs funcionando 24 horas por dia em Presidente Prudente. Mas nós temos percebido um aumento considerável no número de pessoas. E, consequentemente, há uma demora maior no atendimento daqueles que procuram a unidade. Com relação à falta de profissionais nas UPAs, o secretário informou que o consórcio intermunicipal do Oeste Paulista é quem faz a gestão de funcionários. Mas medidas estão sendo tomadas para identificar os problemas. Nós estamos reforçando a área de enfermagem nas duas UPAs. Isso já está começando hoje ou amanhã, só está definida a questão das escalas. Então, nós vamos colocar enfermeiros das próprias ESFs, das unidades básicas de saúde, para trabalharem dentro das unidades de pronto atendimento. Para ver se a gente ajuda a fluir melhor, a fluir mais rapidamente o fluxo de pessoas. Olha, o consórcio intermunicipal do Oeste Paulista, o CIOP, disse que vem tomando as medidas para minimizar o fluxo nos atendimentos com o remanejamento de funcionários. O consórcio pediu ainda para a população procurar as UPAs apenas para casos de urgência e emergência.